Vamos falar de organização e planejamento para 2024? Gente, estou aqui com o meu novo planner. É um planner astrológico, olha que legal, meu primeiro planner astrológico. E eu estou super feliz e animada com esse ano de 2024. Acho que vai ser incrível ter um planner assim tão diferente me acompanhando. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre os planners que eu usava antigamente. Se eu não me engano, tem um de 2018, tem um de 2021. E agora eu vou fazer então sobre o meu planner de 2024. Eu vou mostrar para vocês o planner por dentro. Vou tentar mostrar o máximo que der sem ficar um vídeo muito longo. Esse planner é um planner da Flo. É uma marca de uma amiga minha aqui do Rio. E ela é muito detalhista, assim, ela pensa nos mínimos detalhes. É uma marca ecológica, então ainda tem esse plus aí. Para a gente se empolgar, né, e assim, acreditar na marca, no planner e tudo mais. Bom, ele é um planner bem consciente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, tá, para esse planner, para vocês darem uma olhada. E ele vem em duas capas diferentes. Eu escolhi essa capa aqui, que é a chamada Mandala, com esse azul escuro, tá vendo, com dourado. Eu achei tão linda essa capa. E a outra é uma capa azul clara com umas luas. Eu vou tentar deixar uma foto aqui para vocês verem. Ele é um planner datado, tá, então é um planner realmente para ser usado em 2024. Tem esse elástico que eu acho ótimo. Quando a gente abre, ele vem com esse bolsinho e tem algumas coisinhas aqui, uns papeizinhos para a gente ver. Tem essa frase que eu achei super legal, que é Conecte-se com as estrelas e deixe a sua luz brilhar. E atrás tem uma espécie de legenda, sabe, mostrando os símbolos de cada signo e as luas. Então, a gente vai ver muito isso ao longo do planner, né, esses símbolos. E quem aí já é conectado com astrologia, é mais fácil de entender o que é um planner astrológico. Mas eu vou explicar aqui para vocês rapidinho, olha, sobre o propósito da marca, né. Olá, o nosso planner astrológico foi pensado para te ajudar a cocriar um ano de 2024 incrível e mágico. Desenvolvido com muito amor e consciência, seguindo os valores e pilares da nossa marca, que preza tanto pela sustentabilidade. Por isso, o planner foi criado sem plástico, né, eles enviam, inclusive, nessa sacolinha aqui de papel craft. O planner, ele é feito com papel pólen certificado, FSC, então todo ele por dentro é com papel pólen. Que é um papel que eu gosto muito, aliás, para escrever mesmo, acho que ele absorve bem. É um papel poroso e ele é soft, sabe, ele é macio para escrever. É o meu papel favorito para a cadeia no planner. O planner astrológico é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que usa o movimento dos astros para te ajudar a melhorar a sua produtividade, a tirar os seus projetos do papel e a ter uma vida cada vez mais alinhada com a sua essência e seus valores. Então, o propósito do planner astrológico é te ajudar a organizar o seu ano tendo ele em mente e visualizar cada período de 2024 para se programar desde o início. Sabendo como vai estar cada momento, os assuntos e temas em foco de cada mês, quais os períodos ideais para se dar uma acelerada e, ao contrário, os momentos nos quais é importante se permitir tirar o pé do acelerador. A ideia é te auxiliar a manifestar e criar coisas incríveis para o seu ano para você construir a vida que você merece viver. A intenção é te auxiliar no seu planejamento consciente, sempre no ritmo da dança astral. Com carinho, Stephanie e Equipe Flor. Gente, eu achei muito legal isso de você montar o seu ano, planejar o seu ano em função dos astros e com essa dança astral. Achei demais. E vem também um outro papel com as Luas Foras de Curso em 2024, que é como se fossem, assim, mini Mercúrio Retrógrado, sabe? E aí tem todos os meses e o ideal é você não fazer nenhum post, nada que possa dar problema durante esses horários aqui. Então fica aí a dica. Bom, mas vamos abrir o Planner que eu acho que vocês querem ver, né, por dentro. E aqui tem, né, o espaço para você colocar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. E tem a mesma estampa aqui, ó, acho lindo. Aí depois vem uma página falando um pouquinho sobre o Planner Astrológico. Como eu já comentei um pouquinho, eu não vou ler aqui. Bom, aí tem alguns acontecimentos astrais em 2024, tipo quais são as Luas, os Eclipses e os Mercúrios. Os Retrógrados do ano. Tem uma visão geral do calendário de 2024, os feriados. Depois vem a parte que interessa, né, que é quando a gente pode começar a escrever, que é a minha parte favorita. A primeira página é escrita assim, Sobre mim, explore suas paixões e seus assuntos de interesse. Tá, então aqui a gente vai colocar quais são os meus hobbies e as minhas paixões. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas para escrever os hobbies e paixões. Com certeza eu vou colocar aqui canal do YouTube, né, produzir para o YouTube, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu não tenho conseguido fazer com tanta frequência como eu gostaria, mas 2024 está aí para a gente mudar isso. E aí vem alguns assuntos de interesse que você pode preencher, o que eu gostaria de conhecer mais. Então são temas que você vai colocar. Eu gravei um vídeo sobre universidade pessoal, né, que eu falo muito disso, de como você escolher temas para estudar E de acordo com o que você gosta e montar a sua própria universidade. E eu acho que eu vou preencher esse espaço aqui com esses assuntos que eu gosto de estudar. E aí do lado tem assim, livros e cursos para me aprofundar no assunto. Eu achei isso muito legal e eu nunca vi nada assim em nenhum planner que eu já tive até hoje. E aí depois na segunda página tá assim, Vamos falar sobre os hábitos, o que eu quero adotar, qual o motivo. E as habilidades que eu quero desenvolver e qual o motivo. Eu acho muito interessante a gente pensar no motivo, porque o motivo é a motivação, né, o motivo para a ação. Então quando a gente entende o porquê da gente querer isso, fica muito mais fácil a gente colocar em prática. Então é uma coisa que a Stephanie, a dona da marca, pensou que eu super concordo e vou adorar preencher. Depois vem a querida e famosa Roda da Vida. E essa Roda da Vida daqui, ela é dividida em quatro. Qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. E aí cada uma dessas quatro partes tem três fatias para você preencher com o que você... O que mais faz sentido para você, né? Então eu já vou começar a fazer também. E aí tem aquelas perguntinhas de sempre. Você está feliz com a sua Roda da Vida? O que você pretende mudar? Em qual área da vida você está dedicando mais o seu tempo? Como você pode direcionar o seu tempo para a área da vida que é mais coerente com o seu objetivo? Você tem clareza do seu objetivo, enfim. E depois tem uma página só de linhas para você... Enfim, colocar as reflexões, eu acho, né? Sobre esse momento que você criou a sua Roda da Vida. Escrever o que faz sentido para você sobre a sua análise. Depois vem uma página de metas e planos, que também é super importante, né? Principalmente quando a gente está falando aí de ano. No planejamento anual é muito importante a gente colocar quais são as nossas metas e planos. E aqui a gente tem espaço para colocar quatro metas principais. E várias linhas para a gente colocar as etapas e o prazo para cada uma dessas metas, né? Então achei bem legal também. Estou pensando quais são as minhas metas. Ainda não estou com uma clareza muito certa sobre isso, mas a clareza vai vir. Depois temos a visão de 2024 com todos os meses, né? Tem os eclipses descritos, Mercúrio retrógrado também. E aqui é onde a gente pode fazer as anotações sobre o ano, né? O que a gente quer alcançar em cada mês, a visão anual. Depois tem mais uma página com linhas. E depois começa o mês de janeiro. E eu achei muito legal essa divisória de mês porque ela escreve em cada mês, né? Qual que é o signo que a gente inicia o mês. Janeiro, por exemplo, Capricórnio. Aí tem o símbolo, elemento, modo, planeta regente, o signo oposto complementar, luz, sombra. E o que você precisa desenvolver para iluminar a sua sombra. O que é muito importante, né? Que é a parte que interessa mesmo da gente colocar em prática. E tem sempre uma frasezinha aqui embaixo que eu achei fofo também. E a frase desse mês de janeiro é Como autodisciplina, quase tudo é possível. Depois tem uma página sobre as questões em foco, né? A gente tem que olhar o nosso mapa astral e ver quais casas dos planetas estão transitando. E aí são as áreas de foco para a gente receber maior fluxo de energia. E por isso elas têm maior potencial a ser exploradas. Então bem legal essa parte. Tem todas as casas descritas aqui. Depois tem uma outra página em branco. Essa página provavelmente eu vou usar para listar as minhas metas do mês. Depois tem um calendário mensal. Onde a gente pode escrever, né? Nossos prazos. Eu gosto muito de escrever e depois colocar, assim, um marca-texto. Destacar o que é importante. Aqui embaixo tem uma lista de prioridades para a gente fazer para o mês. Para a gente escrever três prioridades diferentes. O que é ótimo porque mais do que isso. Acaba não sendo mais prioridade. E depois nessa outra página tem umas outras linhazinhas com quadradinhos que eu acho que eu vou colocar com metas para o mês. Na verdade as metas eu vou fazer nessa página aqui. E aqui eu vou colocar, tipo, ações, sabe? Coisas mais pontuais que eu posso ticar. E também tem uma outra linha aqui. Outras linhas, na verdade são quatro linhas. Que eu ainda não sei o que eu vou escrever. Mas talvez eu escreva algo sobre hábitos mesmo. E aí a gente entra na visão semanal. Eu vou mostrar assim, completo, para vocês verem melhor. Olha como é. Ela é dividida em colunas, já com os dias. Aqui em cima tem as prioridades da semana para você listar. Três prioridades. E também aquelas caixinhas para dar check. E aqui, de novo, tem mais linhas. Aqui a gente pode usar para reflexão sobre a semana. E aí cada dia tem a sua coluna. E sábado e domingo são divididas, assim, sabe? Que eu acho bom. Porque eu não gosto de colocar muita coisa para sábado e domingo mesmo. Então eu acho ótimo. E aí assim segue, né? Todos os meses, tá vendo? Cada mês vai ter uma cor diferente para início. Então a gente consegue visualizar assim também, né? De cor em cor. E aí vamos indo junho, julho, agosto, setembro. Depois o meu mês, outubro, novembro e dezembro. É bem fácil de encontrar as folhas coloridas. No final de cada mês, gente, tem essa parte aqui que é muito legal. Primeiro uma folha com linhas, linhas para a gente escrever. Acho que eu vou colocar aprendizados do mês e coisas que eu vi, assisti, filmes que eu assisti, lugares que eu conheci. Porque o meu planner desse ano tem isso no final de cada mês e eu acho bem interessante. Então acho que eu vou seguir essa linha de raciocínio. E tem uma coisa que não tem no meu planner desse ano que eu sinto falta. Que é monitoramento de hábitos. E aí tem uma lista de hábitos para você escrever. Tipo, beber água, academia, aula de yoga, dormir oito horas por noite. Todas essas coisas. Postar no Instagram. Tem várias linhas, né? E depois tem para você traquear cada dia do mês. Marcar se você fez ou não. Gente, isso aqui é muito legal. Eu quero muito levar a sério esse ano essa parte. Porque eu nunca consegui fazer, de fato, um acompanhamento anual. Eu sempre me perco ao longo do ano. Mas esse ano vai, gente. Esse ano eu quero ser uma pessoa organizada. Até porque eu preciso ser organizada se eu quiser fazer todas as coisas que eu tenho para fazer. Depois temos a parte de finanças. Que, poxa, é super importante também. E é um dos meus focos para 2024. Eu quero realmente aprender a cuidar das finanças. Porque eu sou péssima nisso. E aí a gente tem as entradas, descrição, valor, data, né? Contas para pagar. E as despesas. E no final, um total em orçamento de entradas, saídas e poupança. Bem legal também. E depois, mais linhas para a gente escrever mais. Eu acho que eu vou escrever sobre reflexões, justamente sobre as minhas finais. E no final, muito legal essa parte aqui também. Que é um diferencial desse planner. É a mandala lunar para rastrear sentimentos, ciclos menstruais e fases da lua. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui o que fala nessa página. E vou tentar explicar como usar essa mandala lunar, tá? A mandala lunar é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Ela te ajuda a entender e a se conectar às suas diferentes fases, né? Porque nós, mulheres, temos fases. Somos de lua. E através dela, podemos alinhar os nossos sentimentos e ciclos menstruais às diferentes fases da lua. Nos conectando, assim, com a nossa própria natureza cíclica. E, gente, olha que curioso. Uma das coisas que eu coloquei como meta para 2024, no papel que eu fiz, uma lista de metas, é me conectar mais com o meu ciclo menstrual, entender mais o meu ciclo. Eu fiquei aí um ano e meio, quase dois anos sem menstruar. Enfim, minhas taxas hormonais se regularizaram, né? E agora, então, eu acho muito importante eu começar a traquear isso, né? E essa mandala com certeza vai ajudar. Quando entramos em sintonia com os ciclos da vida e aprendemos a usar as diferentes fases da lua a nosso favor, os nossos projetos e planos são facilitados e fluem de forma muito mais harmônica e natural. Eu acho que é esse o objetivo, né? Além de cíclicos, somos também únicos. Por isso, é interessante observarmos e analisarmos como nos sentimos nas diferentes fases da lua, o que funciona ou não para cada um de nós. E, através da mandala, consegue-se rastrear tudo o que for relevante para si, desde os diferentes estados de humor e disposição até o nível de libido ou conexão consigo mesmo. Muito interessante. E aí, tem uma explicaçãozinha sobre o ciclo menstrual, porque é importante a gente fazer esse monitoramento e a gente escrever também sobre estados de humor, disposição, nível de energia. Eu quero começar a falar bastante sobre energia aqui. Cólica, dor de cabeça, nível de apetite, estresse, sentimentos e etc. Aqui embaixo tem um espaço para criação de legenda para mandala lunar, que é basicamente uma legenda de cor que você vai desenhar ali e vai usar na mandala, que é assim, olha. É um círculo, né? E aí tem mês, escrito em cima, e aí você vai preenchendo aqui com as cores, cada um dos dias e de acordo com sua legenda, né? Que você escreveu aqui antes. Aí você coloca a data que você menstruou e a lua. E aí tem várias páginas de mandala para completar os 12 meses. Depois mais uma página com linhas. Eu gosto de usar essas páginas para reflexão. E depois no final, para fechar, né? Tem essas listas que eu achei super legal porque não tem título. A gente mesmo que vai colocar o título de cada lista. Tá vendo? Então eu vou colocar, por exemplo, lista de lugares para visitar, lista de filmes para assistir, de livros para ler. E depois mais uma página com linhas. Duas, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito páginas com linhas. Então dá para escrever bastante também no final. E acaba assim, tá vendo? Com o logo, contato da Flo. E o verso é assim também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Planner Astrológico. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou deixar os contatos na descrição desse vídeo. E depois eu vou gravar outros vídeos contando como que eu pretendo me organizar. De repente, preenchendo o Planner com vocês. O que vocês acham? Mas esse vídeo de hoje era mesmo para mostrar um pouquinho mais como é lindo. E eu estou muito animada para usar esse Planner. Beijoca! Tchau!